Fala galera, aqui é o SamoGamers E hoje eu tô testando a parte 2 do Resident Evil Que estávamos aqui, certo? E aqui tínhamos um amiguinho aqui Opa! Já faleceu e eu tenho que ficar de olho nas minhas munições Não... Mas na verdade eu quero usar essa que eu mais usei mesmo, né? Então gente, se o vídeo parar Se o vídeo parar assim e eu dar finalização É o celular que parou Porque tem um tempo máximo aqui, tá? Então se o vídeo parar do nada Sem eu falar muito obrigado por assistir É o celular que parou, tá? Ponto de verificação Tá, vai, eu tô empurrando aqui, vai Anda, me segue, vai Tem uma playlist dessa daqui que eu vou fazer Agora vamos pro lado Vamos, 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 vamos caminhando Outra caixa Empurra, 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 empurra E ela está com... Eu não sei se é prima ou irmã dela Não sei Tá, e aqui eu já vi que tem um... Eita Aconteceu Puts Nossa, velho Deixa a Helena, seu merda Cadê outro? Ajuda aí também, né? Vai ficar carregando ela Calma aí Isso morre com dois tiros de rifle Só pega aqui o ponto de habilidade Descendo isso aqui rapidamente Porque eu tô com pressa Vamos ver a cutscene Carregando, carregando, carregando Ó, offline É, fala... Começa a falar offline aí que o celular perde wi-fi e você já entendeu Depois que a gente envia pro YouTube A gente envia pro YouTube e o wi-fi acaba e você fala... Ele fala lá, enviou anulado Ei, tal merda Olha a merda Olha a merda Puta merda Não, velho Não, não Isso não pode estar acontecendo Ah, pode sim, minha filha Se prepara Se prepara Monstrão tá saindo Mano Sai de perto dessa coisa, velho Ela pode ser alguém que você já amou na vida inteira Mas agora ela só um... Pum Eita Eita A dama de vermelho Nossa, quando eu vejo o casaco dela Eu me lembro do Dutch, velho Do David McRae Só de olhar pro casa o vermelho dela Olha, já vou pular essa cuticina que eu não quero perder tempo E o vídeo tem que ser um pouco mais longo do que isso Então já eu dei o vídeo longo já Ficar vendo o vídeo Dá um minutinho e eu falo Ah, galera, tchau Tá Desculpa, dorme Toda minha culpa Ó, atrás Eita Não atira, por favor, o que? O bicho que saiu Puta Caraca Que merda Help Help Putz Sai, socorro Que merda É, o que você foi esperado Tá, bruxa Tô vendo aqui Nossa, velho A gente tá quase dando um tempo do celular parar o vídeo, tá? Ele vai parar o vídeo aqui, mas eu já Chegando 5 eu já vou fazer a finalização Tô de olho aqui Tô de olho aqui Chegando 5 Chegando 5 Chegando 5 minutos eu já faço a finalização Dessa Então eu não gosto Eu não gosto de parar o vídeo sem dar finalização Já parei e tudo mais Pega erva Erva? Não, não pode pegar erva Tá, gente Já deu 5 minutinhos É Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou É Tem uma playlist disso aqui, tá? Eu vou fazer Tem uma playlist de Resident Evil Episódios e tal Espero que vocês tenham gostado desse episódio Um beijo, um queijo e até mais Fuuu